olá paz tudo bem com vocês meus queridos irmãos e irmãs em cristo espero que sim estamos aqui mais um dia ao vivo no facebook com orações diárias isso mesmo e com tema nesse mês deus cuida de mim isso vamos ler em joão é evangelho de joão 3 capítulo 3 versículo 16 que diz assim porque deus amou o mundo tanto mundo que deu o seu filho único para que todo aquele que crer nele não pereça mas tenha a vida eterna e o tema dessa semana além de ser deus cuida de mim deus cuida de mim aonde na nossa na área da nossa vida é na nossa saúde isso na nossa saúde então deus cuida de mim de você na nossa saúde curando as nossas enfermidades amém a paz fabiano então eu pesquisei o significado de perecer e vem dizendo assim no dicionário perder a vida morrer geralmente de maneira repentina ou violenta falecer chegar ao fim ou acabar extinguir-se seus sonhos pereceram então acabou a pessoa que está perecendo para ela não tem mais jeito acabou é o fim é a morte mas jesus veio para a luz da vida e vida em abundância e vida em abundância amém então o nome de jesus que você venha receber a cura do senhor jesus vamos abrir também nossas bíblias em hebreus hebreus capítulo 2 versículo 18 abre a sua bíblia e aí em hebreus capítulo 2 versículo 18 não se esquecendo de vocês enquanto vocês estão procurando aí não se esqueça de instalar compartilhar é curtir na minha página no facebook o meu canal no youtube família o melhor empreendimento tá bom não se esqueça e também não se esqueça de compartilhar esse livro vídeo de de oração porque quando você compartilha deus abençoa muito muito mesmo então já acharam hebreus 2 capítulo 10 versículo 18 vem dizendo assim por pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação quando sofremos e somos tentados ele sabe como é isso e assim é capaz de nos ajudar então você que pode estar pensando se olha porque eu tô passando pelo que eu estou passando ninguém passou mas aqui a bíblia afirma que jesus passou pelo mesmo sofrimento que você que eu ele passou e ele pode te ajudar ele te entende jesus te entende ele passou pelo sofrimento da da enfermidade a gente te leu ontem e saia não foi em 53 versículo 4 então passou pelo sofrimento da 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 enfermidade o castigo que ele que nos traz a paz estava sobre ele sobre as suas pisaduras fomos sarados então o nome de jesus aquilo que te conte vai tá fazendo mal sua saúde aquilo que está te matando muita das vezes essa doença irmã tá me matando tá me consumindo não consigo fazer mais nada o senhor jesus te entende aleluia louvado seja o nome do senhor ele é o único que te entende nas suas nos seus programas nas suas adversidades então entregue a ele o seu fardo o seu peso que ele vai cuidar de você ele vai cuidar da tua boa saúde no nome do senhor jesus aleluia louvado seja o nome do seu que palavra abençoada que palavra maravilhosa olha quando eu li aqui em hebreus capítulo 2 versículo 18 que eu li que jesus já passou pelo sofrimento e pela tentação quando sofremos e quando somos tentados ele sabe como é isso meu deus que palavra tremenda que palavra abençoada olha o senhor sabe do meu sofrimento porque ele passou por isso ele sabe então no nome de jesus não se sinta sozinha sozinho porque o senhor jesus está do seu lado no nome do seu jesus não se sinta só porque ele está e ele sabe muito bem o que você está passando e ele está contigo no nome do seu jesus ele está contigo creia nessa palavra no nome do nome de jesus olha eu tenho algumas pessoas que eu estou colocando em oração e eu fiz uma lista a lista né então eu fiz uma lista não sei se você já fez uma lista de pessoas que você sabe que está precisando de oração então se você não fez faça também a sua lista pra gente está orando aqui nessa semana por essas vidas então pessoas amigos meus que eu sei que estão enfermo então estou aqui orando coloquei os nomes aqui nesse papel e estarei clamando ao senhor para curar essas vidas porque quando você começa a pensar deus vai te trazer na mente tantas pessoas então é melhor fazer uma lista colocar nos pés do senhor e orar e clamar o senhor então vamos orar no nome de jesus vamos orar senhor meu deus e meu pai no nome do senhor jesus pai nós clamamos senhor a senhor por essas vidas senhor que estamos sendo colocando em teu altar olha aí senhor a um estou dizendo ah eu estou pensando nessa pessoa que está em tão enfermo e precisa ser curada a seu outro estou orando e falando eu preciso dessa cura ah senhor seja quem for que estiver com enfermidade nesse momento senhor no nome do senhor jesus começa a restaurar esse corpo do alto da cabeça até a planta dos pés ah senhor com um só toque a mulher do fluxo de sangue foi curada ela apenas te tocou ah senhor pai permita senhor te tocarmos nesse momento senhor ah pela fé toque na orla do senhor e seja curado restaurado do seu corpo físico pelo poder que é no nome de jesus senhor senhor no nome de jesus eu dou uma só ordem espírito maligno você que está operando nessa vida com essa doença no nome de jesus sai no nome de jesus senhor 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 eu creio pai que com um toque senhor ah muitos senhora vão ser curados nessa oração senhor no nome de jesus seja curado seja restaurado no nome do senhor jesus no nome do senhor jesus de toda doença do alto da cabeça até a planta dos pés não importa o que você esteja sentindo mas que você venha ser curado curada no nome de jesus senhor ah senhor ah senhor derrama com uma gota do seu sangue sobre a cabeça senhor dessa pessoa enferma senhor senhor no nome de jesus uma gota do seu sangue purificará todo esse corpo e trará cura e restauração senhor no nome de jesus nós queremos que o senhor assim fará o que nós temos pedido no nome de jesus meu deus e meu pai senhor senhor nós também senhor colocamos o brasil senhor senhor feliz a nação cujo deus é o senhor então senhor no nome de jesus pai vá senhor em cada estado senhor vá lá em brasília senhor senhor pai opera poderosamente senhor no meio desses governantes senhor 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 vai colocando senhor o seu trigo senhor tira o joio e coloca o trigo senhor pessoas capacitadas usadas por ti senhor vai tirando o senhor de todo o nosso meio do nosso bairro senhor da nossa cidade senhor toda violência senhor todo espírito imundo de violência que bate retirada no nome de jesus todo principado e potestade que saia que caia por terra no nome do seu meu jesus senhor senhor meu jesus senhor nós te pedimos nós te clamamos senhor abençoa senhor esse país senhor levanta líderes poderosos guiados por ti senhor ah senhor para nos governar senhor no nome de jesus nós te pedimos no nome de jesus e te agradecemos meu deus e nosso pai amém e amém olha não se esqueça família é o melhor empreendimento não se esqueça tá que deus abençoe a você e a sua família olha eu vou ter deixando aí embaixo no nos comentários a descrição a descrição a descrição a descrição o vídeo lá do youtube pra você tá podendo ir lá compara é ver se inscrever no meu canal no youtube vai me descer pra você tá dando uma curtida lá tá bom vou estar deixando aí nos comentários e outra novidade como ano passado eu fazia esses 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 essas orações diárias em áudio muitas pessoas deixaram de assistir porque não tem como entrar no face então eu estou colocando colocando também em áudio, enviando em áudio essas orações diárias. Então, se você quiser receber o áudio dessa oração, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, o meu número do WhatsApp. Se você quiser receber em áudio, que você também conhece pessoas que precisavam ouvir essa oração, mas não tem como, mas em áudio a pessoa vai escutar no WhatsApp, então você me adiciona no WhatsApp e fala, irmã, eu quero áudio, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, quando eu encerrar esse vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp pra você estar me adicionando, se você quiser receber as orações e áudio também. Essa mesma oração, tá bom? Que Deus abençoe a você e a sua família, fica na paz e até amanhã com mais orações diárias. No nome de Jesus, tchau, tchau!